Fala galera! Estou chegando no meu último capítulo no Brasil como piloto de Fórmula 1 e gostaria muito de guardar para sempre esses momentos inesquecíveis que tivemos juntos. Todos vocês, meus fãs, minha família, meus amigos que torceram e vibraram comigo durante esses anos todos foram responsáveis por ter feito valer a pena. E por isso, queria pedir para que todo mundo divida esses momentos tão especiais comigo. Você que vai nesse GP Brasil, que foi em outros, que tem uma foto, um vídeo ou qualquer outra lembrança bacana comigo poste nas suas redes sociais usando a hashtag ValeuCadaMomentoMassa. Para isso, criei no meu site um mural onde tudo que vocês postarem com a hashtag ValeuCadaMomentoMassa estará lá, para sempre guardado para mim e para todos vocês. Um grande abraço e obrigado de coração por todo o carinho sempre. Valeu!